E aí Paulo, vamos lá? Pronto pra se divertir? Como é que vai? Isso aí galera, vamos lá. Os amigos aí, sem ser os próximos. Que a pouco é nossa vez. Beleza, Paulão? Vamos lá irmão, pro céu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Parabéns, irmão! Ah, moleque! Matiu, mano! Ah, bate! Mandou bem, irmão! Tinha queira com a mão, tá tudo bem, tá? Valeu, Paulo! Ah, moleque! Foi, moleque! Mandou bem demais, não sabia o custo! Valeu, Paulo! Valeu, Hot! Até a próxima! Valeu, irmão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!